Em Pernambuco, a polícia procura um homem que matou a mulher a tiros dentro de casa, em Recife. O filho do casal de apenas um ano presenciou o assassinato da mãe. Nas redes sociais, a fotógrafa Leandra Jennifer da Silva, de 22 anos, aparece feliz, se divertindo em uma prévia de carnaval com o marido, o empresário Rafael Cordeiro Lopes, de 32 anos. A festa foi no sábado. Os dois chegaram em casa na manhã deste domingo e teriam discutido. Pouco depois, a moça foi assassinada com pelo menos dois tiros. O principal suspeito é o ex-companheiro. Ela foi socorrida por um vizinho, mas não resistiu aos ferimentos. Antes de ser assassinada, a vítima teria sido agredida pelo ex-companheiro. As marcas de violência continuam na sala, onde aconteceu o crime. Segundo informações da polícia, Rafael é ex-presidiário e usuário de drogas. Leandra Jennifer deixou um filho do casal, de um ano e meio, e um garotinho de seis anos, fruto de um outro relacionamento. Depois do assassinato, Rafael foi até a casa de uma vizinha, que é babá do filho pequeno do casal, contou o que fez e fugiu. Mesmo foragido, ele mandou várias mensagens para a mãe de Leandra, que foram recebidas durante o velório da jovem. Esta amiga da vítima, que pede para não ser identificada, conta que Rafael tinha um comportamento violento. Não adianta estar em praia toda semana, e em casa metendo pau em mim. Vivei no rosto, escondido da minha família. Em nota, a polícia civil informou que investiga o caso. Até agora, o suspeito continua foragido. E aí